Música Presidente Autoridade de Arraioa, selou na orçamento dolar americano, um milhão sobre a Rua Resin para a Reabilitação Rojaxóloga e a Figueira da Força Lisboa-Portugal, não se luta um milhão idealil, quando a Rua Neto e a Timor-Leste. A senhora está a questão do Parlamento Nacional Quarta-Né, onde está a preocupação, deputado sideniano, com a Rojaxóloga. Eu informo da Lidatã e da Bocirá, que foi na Dauk Nehao Assina, quinta adenda contrato para o Rojaxóloga. Adenda contrato Rojaxóloga da Lali-Manyang, Lamuda, valor, orçamento na BMK, quinto governo, Rahu, e em 2014, 2015 e 2022, a Uangirahó Assina e a Semana Fulancoto, valor, Lamuda, valor na Fatim, 13 bilhões e 300 mil euros. E está selo, ou na 12 milhões, falta um milhão de liu. Rony, quando torna, está selo, um milhão de liu. Antes, o ex-presidente de Raiúan na Zona Especial da Economia e Social do Mercado, Maria Alcatirri, declara que Rojaxóloga, setor Timor-Leste, já tinha um ex-titulado na data fixa. Antes, o quinto governo constitucional, líder da Rússia, Agostinho da Costa e Lari Guzmão, Zémen.